Paisagens e sabores, com Chris Freitas. Quando eu fui de férias ao Japão, tornei-me um grande fã de sushi. Mas o sushi em rapês é um pouco diferente. Então, este é a companhia mais jovem que há aqui, não é? Os mais divertidos. É. E vocês vão para o Marco Lando? Esta noite. Esta noite. E vão apanhar o quê com essas iscas? Essa filha de albacores. Albacores? Estás ia para fazer sushi logo à noite. Sushi. Sushi mesmo. Rabo de peixe. Talvez a vila mais conhecida nos Açores, não só pelo nome, mas também pelo sotaque. Sabe, que o nome do rapês tem origem numa lenda antiga que conta que nas próprias rochas dessa vila apareciam sereias à noite que atraíam os pescadores só com o seu olhar. Rabo de peixe é uma terra simples e pescatória, cheia de gente boa, trabalhadora e de boa fé. Tive a grande sorte de cá encontrar com vários pescadores e fazer bons amigos. O Ruben Andrade tem 35 anos e nasceu para ser pescador. Eu não sei roupa de peixe, meu pai é pescador, os meus tios são pescadores, o meu avô foi pescador. Há 20 anos atrás, 25 anos, houve um senhor de continente que veio fazer uma entrevista a mim. Eu tinha 12 anos. O meu avô era vivo. E eu lhe falei assim para o meu avô, qual é o futuro desses femininos? O meu avô falou assim, o futuro desses femininos é pescador. Que eles, onde é na área de pescadores, eles são os homens da manhã. Então, lembro-me perfeitamente bem que disse ao meu avô que eu não queria ser pescador. Apesar de não ser o seu sonho ideal, o Ruben, como os outros pescadores, tem feito o melhor do seu destino. Quando a gente fala em pescadores, os pescadores já são heróis. Porque Deus demanda que a gente desloca dentro de uma embarcação para ir para o meio de morro, já somos profissionais. Porque não há qualquer uma pessoa que tem o mesmo coragem, deslocou numa embarcação, a deslocar daia de São Miguel para aia da Terceira, daia da Terceira para aia de São Jorge, daia de São Jorge para aia de Faial. Nós fazemos isso, a procura de nós fazermos o nosso ordenado. Por isso, nos encontros profissionais, porque a gente vai, sim, muitas condições, e mesmo assim a gente consegue. Porque a gente faz comer de peixe, a gente leva muitos hilatórios para poder guardar, e está bom para nós comermos os gatinhos hilatórios, que é a comida que se pode aguentar mais tempo. Muitas vezes nós comemos pão de três dias, de dois dias, porque há uma necessidade nossa, comer com o pão, porque não há outro. E então a gente encontra-se a fazer coisas que nós fazemos sacrifícios à vida, para poder nós conseguirmos fazer o nosso objetivo e regressar. O Ruben conta uma história de luto e sacrifício, que por vezes não realizamos quando compramos peixe no mercado. Na profissão que nós fazemos cá no mar, nem todos os dias há bonito, porque existem avarias, existem coisas perdidas que a gente perde, e também existem os dias bonitos cá quando vem a pescaria boa, quando a gente encontra-se com tantos. Agora, como há tempo, a gente encontra-se triste e me aceites a querer nos salvar do mau tempo que está a nos apanhar. Entre riscos e tempestades, os pescadores são homens bravos, mas também defetidos, como eu vi nas garagens de trabalho. Deixa-me ver como é que fazes. Ainda vou furar o dedo, já estou vendo essa cena. E citando um grande artista local, realizei que esta vida não é para mim. Estás-te a dizer que não tenho jeito para descer pescador? Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada, eu pesco nada. Eu venho joar. Não, eu acho que é joar na isca. É para arranjar em um rapichinho. Quero que descer em um pescador. Passei do departamento de enfiar iscas e fui para a zona de cortar lulas, ou, como é conhecido no Canadá, calamari. Ok, olha, já dei, já vi que não tenho jeito disso. Deixe-me ver outro colega lá a cortar o peixe. Daí vais chatear-te um bocadinho também. Se aqui vamos a todos. É dessas linhas que faz aquelas linhas empanadas. O Ruben, como qualquer pescador, passa o dia inteiro a preparar-se para ir para o mar à noite. Isto não é nada de novo, e já o era assim no tempo do seu avô. Uma noite no mar é uma ocasião muito especial. É perigoso. Tem que haver coragem, porque existe o escuro, o escuro dá-nos medo, o mau tempo. Mas nós, como profissionais da pesca, nós não temos medo. Nós enfrentamos aquilo com aquela coragem. Já vem do tempo do meu avô e do meu pai. Porque até hoje, eu tenho um dia à pesca quando existe o mau tempo. Mas quando eu me encontro lá, eu ganho coragem a pensar que eu tenho que regressar para ver a minha família. A maior parte dos jovens pescadores fazem esse serviço na cidade, e não de paixão. Isto tem muito a ver com o ser, o rabo de chenho. Ser de rabo de peixe é uma coisa que eu tenho até orgulho. Só que o nome rabo de peixe existe no mundo tudo. Como é o nome rabo de peixe, há pessoas que não têm educação. Isto é com o nome que eles fazem rabo de peixe. Mas no rabo de peixe, há uma freguesia, e uma vila muito especial. Dão encontro-se muitos pescadores, muita criança que sai à rua facilmente, a brincar lá nos caminhos. Diferente das outras freguesias que tem na nossa IA, que vivem sobre a fruta, sobre a agricultura. Há uma coisa muito diferente da vida pescadorca. pescadorca não é uma profissão, mas é uma coisa especial. As pessoas fazem de vontade, e às vezes fazem porque é mais fácil fazer do que fazer uma outra vida. Como Ruben, qualquer rabo de chenho, seja em rapaz ou no estrangeiro, tenho orgulho em ser rabo de chenho. Obrigado. 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 Obrigado.